Pontos no dólar aqui, na queda, já pegamos 4 pontos na subida. Índice aí dando scalper no topo. Vamos ver o que os caras vão fazer. Para comprar tem que ser uma região de pullback aqui. Pegamos a subida dele e a descida do dólar. Pegamos a descida do dólar e a subida do índice. Agora vamos ver se tem reversões aí. Se não, compramos o dólar lá no fundo. Lá no fundo pegamos 20 pontos na descida. Índice ele fez um topo aí. Ele pode vir até a VWAP. Vamos ver o que os caras estão preparando aí. Pegamos a subida linda do índice e a descida do dólar. Aqui na sala operacional, stop curto, alvo longo, vem para o time, vem para o gain. Se tirar essa barreira aqui. Se tirar esse cara que está defendendo a mínima. O bookmap você vê ele aqui. Se tirar esse cara daqui vai ficar legal. Se tirar esse cara daqui vai ficar legal. Vamos ver. Olha o dólar fazendo pullback para baixo. O dólar pagou aqui com scalp aqui 5 pontos e meio. Olha o índice. Olha o índice. Pagando de novo. Pagando de novo. Se raspar o alvo deles aqui é o 158. Vendido no índice. Comprado no dólar. Pegando tudo aqui na sala operacional. Stop curto, alvo longo, vem para o time. Me.